Chegou a hora do doutor Drauzio Varela aqui no Fantástico. Ele vai contar uma história de uma moça que, para melhorar de um problema de digestão, tomou um simples chá, feito com uma plantinha inocente. É, só que a bebida fez mal, a moça quase morreu. E casos como o dela são comuns, comuns até demais. Essa planta se chama mãe boa. Inflamação. Quando tá com a urina ou solta, que as pessoas ficam se urinando no caminho, ou então muito presa, causando ardência. Aí toma um chá da mãe boa, que melhora. Eu tinha problema de gases, né? Passa um tempo a rotar mesmo, eu tinha dificuldade. Aí, como ela disse que era bom, eu peguei e tomava. No imaginário popular, a medicação natural não tem riscos. Isso não é verdade. Isso precisa ser desconstruído. Não é verdade e, em tese, ela é mais perigosa. É, mãe boa. Olha, essa é a planta que o povo conhece com o nome de mãe boa. É rasteira, cresce na beirada do mato. O chá desses parece que é uma coisa inocente, não é? Mas a verdade é que a mãe boa nunca havia sido estudada. Os trabalhos feitos na Universidade Federal da Bahia mostraram que ela contém diversos componentes que são tóxicos para o fígado. Foi o uso continuado desse chá que destruiu o fígado da Lindiane. Foi uma doença, assim, muito rápida. Eu... foi correr de dias. Lindiane tem 26 anos. Vive com o marido no mesmo bairro da mãe e da irmã, Pirajá, periferia de Salvador, Bahia. Eu estava bem de saúde. Aí, de repente, eu dormi. Quando acordei, já foi toda amarela. O doutor Raimundo Paraná é especialista em doenças do fígado. Como presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, recentemente promoveu um encontro de especialistas internacionais para avaliar os efeitos tóxicos dos remédios. A medicação alopática, com todos os problemas que ela tem, todos os riscos, existem estudos de fase 2 e 3 que nos dizem exatamente como ela age, quais são os efeitos adversos. Mas nesses outros compostos isso não existe. A Lindiane tomou um chá e teve problemas sérios de saúde. O que aconteceu com ela? Lindiane, ela procurou um serviço de saúde e foi... recebeu a receita para o uso dessa medicação mãe boa, que aliás já era utilizada por outros familiares também por orientação médica. E ela desenvolveu um quadro de uma agressão aguda ao fígado grave. Revoluiu para uma hepatite fulminante. Ela ficou muito grave. Chegou à beira da morte. Eu perguntei a médica o que foi, o que causou isso. Aí foi que depois me deram o diagnóstico e foi a folha. Mais ou menos esse tanto aqui, para dar os dois copos. Mas vai bastante planta, hein? E põe tudo? É, não. Só tira as folhas. Só tira as folhas. É. E o talo não coloca. Aqui dá dois copos. O chá não sai forte. E o médico, quando receitou esse chá, explicou como o chá devia ser feito? Não. O paciente que recebe uma receita das mãos de um médico confia. Não imagina que vai tomar um produto tóxico. Como um médico tem coragem de receitar um chá que nunca foi estudado? Um chá de toxicidade desconhecida? Receitar qualquer medicamento, seja derivado de plantas ou não, sem conhecer as ações e os possíveis efeitos indesejáveis, é inaceitável. É antiético. A medicina até pode ser chamada de alternativa, mas a ética não. A ética não é alternativa. A ética é igual para todo mundo. E quanto você tomava do chá? Quantas vezes por dia? Duas. Duas xícaras? Você tomava geralmente mais pela manhã e pela noite. Por quanto tempo durou esse tratamento com o chá até começar a hepatite? Muitos dias. Muitos dias. Meses? Era. O fígado não dá sintoma nenhum. O que caracteriza a doença do fígado é o silêncio. Ele vai sendo destruído, destruído, vai sofrendo, sofrendo, sem nenhum sintoma. De repente, a pessoa acorda e está com o olho amarelo. Ave Maria. Quando ele dá manifestação, é porque a coisa está muito ruim já. Não está pouco ruim, não. O caso dela, né? O caso dela. Quando deu a manifestação. Ela já estava quase morrendo. É. Não é verdade? Eu não sentia nada. Não sentia dor. Não sentia nada. E é possível uma substância tóxica destruir o fígado em um tempo tão curto assim? Sem dúvida, sem dúvida. As hepatites tóxicas podem ter evolução grave e rapidamente progressiva. Isso tanto por alopáticos quanto pelos medicamentos que são chamados de medicamentos naturais, mas que têm um princípio ativo, que têm substâncias que podem interagir com o organismo humano e agredir o fígado. Centenas de remédios podem destruir as células do fígado e provocar hepatite fulminante. Esse quadro costuma surgir com duas a seis semanas de uso, mas pode se instalar já nos primeiros dias. Como no início não há sintomas, quando a doença se manifesta, os olhos já estão amarelos, o corpo fraco e a coagulação do sangue comprometida. Começam os sangramentos. Aí eu senti uma dor nas pernas no sábado. Aí já no domingo já estava toda já amarela, os olhos e o corpo. Já assim diferente. A urina escura também? A urina escura. Aí foi aí que começou a descobrir, né, que o problema é no fígado. Aí eu fiquei internada. Esse é o fígado de lindiane, cara? Essa parte é um dos lóculos do fígado que está completamente necrosado. E o resto do fígado está muito alterado também. O fígado inteiro pesa 420 gramas, mais ou menos. Aí quando é normal, quanto é? Mais de 800 gramas. Perdi o fígado todo. Só ficou meio um pedaço. Não foi o fígado que saiu, né? Foi com água de sangue. Isso aí foi que veio a equipe toda, porque agora são transplantes. E é difícil. Para saber se um medicamento está agredindo o fígado, os médicos pedem exames de sangue. Se o médico ou outra pessoa receita uma planta que nunca foi estudada, ninguém faz esses controles laboratoriais e o fígado pode ser destruído silenciosamente até chegar a hepatite fulminante, uma das causas de transplante. No Brasil, a estimativa é de que ocorram três vezes mais transplantes de fígado pelo uso de plantas do que pelo uso de medicamentos convencionais. O problema pode ser ainda maior, porque boa parte dos indivíduos que chegam a esses centros com uma hepatite chamada grave ou fulminante, eles não reportam o uso dessas medicações porque eles consideram essas medicações absolutamente inocentes. E ela te disse quanto tempo você tinha para fazer esse transplante? Ela disse que tinha que ser com urgência, com urgência, porque eu tinha que conseguir aqui logo, com urgência, porque eles não sabiam se eu ia passar naquele dia. Lindiane teve muita sorte. Foi salva por um fígado que chegou a tempo. Hoje está curada. A lição que ficou para mim e eu, mas nunca tomo chá. Mas a mãe e a irmã ainda têm fé no chá de mãe boa. Mesmo depois que aconteceu? Mesmo depois. E a senhora não tem medo que aconteça a mesma coisa? Não, eu boto pouca folha. Agora boto quatro, cinco folhas. Quando se fala na ciência médica, habitualmente aparece sempre alguém que diz, não, os médicos que defendem isso, eles estão se beneficiando da indústria farmacêutica. Isso não é verdade. Isso é até uma retórica imbecil. Ela não tem nenhuma razão e ela tem como objetivo fugir ao debate científico. Nada mais do que isso. O Brasil tem 119 laboratórios que fabricam fitoterápicos. A Anvisa, órgão do governo responsável pela fiscalização de medicamentos, já aprovou 512 remédios produzidos a partir de 162 plantas diferentes. Além desses fitoterápicos, a Anvisa aprovou este ano uma lista de 66 plantas e ervas para fazer chás com as mais diversas e imprecisas alegações terapêuticas. Elas receberam o nome de drogas vegetais. O mundo inteiro tem interesse em fitomedicamentos. O que os médicos reclamam que precisam é ter mais estudos de segurança e eficácia. Semana que vem, a pesquisa como deve ser feita. E mais uma informação. Esta semana, a Infraero lacrou o laboratório do professor Frazão na cidade maranhense de Imperatriz. Como o doutor Drauzio Varela mostrou na semana passada, a Frazão é um químico que dava consultas e receitava medicamentos em uma área cedida pela Infraero. Segundo a empresa, que é responsável pelos principais aeroportos do Brasil, o professor tinha autorização de usar o local somente para pesquisa e não para atender pacientes.